Aô, sete arqueires, só pra cuidar das cabritinhas Aô, 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 sete arqueires, só pra cuidar das cabritinhas Aô, bicho danado é o altar da mulher Eu comprei o meu sitinho no sertão lá de Goiás Por enquanto eu tô morando aqui em Minas Gerais No meu sítio não tem vaca, não tem porco e nem galinha Tô criando o meu sitinho no sertão lá de Goiás